Este sábado à noite vai haver invasão aos museus pelas mais variadas formas de expressão artística. É o Belém ArtFest e para nos contar mais temos cá o Pedro Paes da organização e o Alex e o Sebastiano dos Useless. Olá, bem-vindo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Olá, Alex. Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Curso do Circuito. Tudo bem? Sebastiano. Pedro, eu se calhar começava por ti, já que tu estás na parte da organização, para explicar lá por acaso o que é isto do Belém ArtFest, o que é que vai acontecer? Bom, essencialmente vamos abrir três museus à noite e nesses três museus vamos estar a decorrer demasiados eventos culturais, desde exposições, concertos, workshops, uma peça de teatro, DJs, portanto, tudo um bocadinho ao mesmo tempo nos três museus diferentes. Como é que isto tudo vos surgiu? Como é que vocês, olha, para abrir museus à noite e fazer concertos? Mais ou menos, assim, também surgiu um bocadinho, isto é uma ideia de três amigos, somos três amigos há muitos anos, fazemos imensas viagens por aí fora, para a Europa, e apercebemos que esse conceito já existe lá fora. E ao fim e ao cabo, porquê que não fazer em Portugal? Porque não em Portugal. Porque não em Portugal. Trouxemos a ideia para cá. Ora, o Alex está divertidíssimo. Está a piscar o olho. A quem, Alex? Bora lá saber. Está bem. Olá, Coco. É um passatempo que fizemos. Quem é o Coco? Ou a Coco? É a pessoa que ganhou o passatempo. Ah, é? É a pessoa que tu levavas para trás do pavilhão da escola. Deixa lá, Alex. Olha, uma das bandas que vais te dar presente são os Yuclase. Vocês vão tocar em que museu? Ah, Museu de Arte Popular. Ok. E a que horas, mais ou menos, já sabem? Meia-noite e meia, vai tocar de dupes, nice weather for ducks, vai ver DJs e para abrir o sítio, é um teatro chinês. Fiz. Ora, e o que é que o pessoal pode esperar do concerto dos Lucas? O que é que vocês vão mostrar? Vão ter temas novos? Como é que é? Bastantes temas novos. Existem temas? Novos. E uns covers. Vamos tocar um cover de Black Sabbath. Nice. E um baterista convidado. O que mais? Muitas surpresas. Sim, muito, muito. Vai ser diferente. Não podem relatar. Eu não vou deixar o voto de agora, só porque já disse, tem que ir lá e ver, ok? Já chega. Mas olha, mas como é que vocês vieram também aqui parar ao Belém Art Fest? Foi o Pedro que pegou no telefone e... Ele tem muito bom gosto. Tem muito bom gosto, pegou aí vocês e lá vai. Mas Pedro, já falámos então no Museu de Arte Popular, onde vão estar os útiles e é uma cena um bocadinho mais rock, não é? Mais rock, com DJs no fim. Depois nos outros museus já é diferente, no Museu de Escócio, por exemplo. Vamos ter fado. Vamos começar com a Treda Lobos Alves, depois com a Mariana Bobone e terminamos com o Pedro Moutinho. Exatamente. Em termos de música, mas também há um workshop de artesanato urbano a torrar ao mesmo tempo. A seguir, pode passar para o Museu de Arqueologia, onde temos o Jazz. E então temos a Selma Lamuz, que começa à noite, depois o Chouk de Lame e para terminar a Elisa Rodrigues e o Júlio Rezende, um duete. E diz-me uma coisa, eu estive a olhar para o vosso programa e não percebi bem se as coisas se sobrepõem ou se é possível andar pelos três museus e ir vendo as bandas uma a uma. A ideia é assim, de facto está tudo a decorrer em simultâneo, é tudo ao mesmo tempo, mas a ideia é cada pessoa fazer o seu próprio trajeto. Claro. Por exemplo, a pessoa pode começar por ver um concerto de fadas, a seguir a ver um concerto de jazz e terminar no rock ou o inverso. Por exemplo, pelo meio também tem os workshops onde pode participar. Pois, que workshops é que vão ver? Desde maquiagem, da L'Oreal. Vocês vão lá estar, não é? Exato. Nós estamos a dar um workshop. A dar um praquizão. Maquiagem, um workshop de artesanato urbano, do World Pan, Lisboa. Depois também há exposições dos próprios museus, eu acho que isso também é importante divulgar. Claro. Porque os museus vão estar abertos à noite, que é um horário super divulgar para os museus. Por isso, vai-se poder ver as exposições mesmo dos próprios museus. Exatamente. Não a totalidade, há umas que é mais complicado abrir à noite, mas a maior parte vai estar aberta. Olha, e foi difícil convencer a malta dos museus a deixar as portas abertas? Não, eu acho que hoje em dia a mentalidade está a mudar um bocadinho. Acho que há maior receptividade por parte da Direção-Geral do Património Cultural. Portanto, acho que estão ávidos por novas ideias. E as ideias estão aqui, surgiram. Vamos ver como é que é a primeira edição. Vai correr bem, de certeza. Olha, é preciso pagar alguma coisa? Sim, há um bilhete, mas é um bilhete único, que dá acesso aos três museus com tudo incluído. Custa 18 euros até ao dia do evento, no próprio dia custa 20. Muito bom. Vai ser, vai ser brutal. Meninos dos Youthless, bora lá saber quando é que vem o novo álbum, quando é que temos novidades? Vai, sorrisinhos amarelos, vai. Vem o Michael's Single. Vamos abrir para os The Memorials em Madrid. Fiz. Como é que isso surge? É a banda do ex-baterista dos Mars Volta, vai ser fixe. Vamos para o UK, em princípio também em novembro. Álbum novo está previsto para sair. Como é que diz? Jesus's Birthday. Jesus's Birthday. No Natal. Lá para dia 25 de Dezembro. Temos de vida, vocês depois voltam aqui para nos mostrar o vosso. Of course. Está bem? Faz trabalho, sim. Olha, entretanto, vocês têm um vídeo novo, que nós temos cá para passar. Feito por minha irmã. A sério? Foi ela que realizou? Sim, ela e a namorada dela. Nice. Chama-se Drugs? Mulher, mulher, não é? Mulher, mulher. São casados. São casados. São casados. Não, não. Há pouco tempo. Chama-se Drugs. O que é que vocês podem adiantar sobre o vídeo? A música foi gravada em Nova York, em Brooklyn, com Mark Hutchin, que por casualidade, quando estivemos agora em turnê lá nos Estados Unidos, conhecemos e ele tinha lá um estúdio na cave dele e ele tem um certo gosto e maneira de trabalhar que estávamos mesmo em casa, até tivemos lá a dormir no chão e tudo o estúdio. Foi muito caseiro. Para sentir aquela inspiração. Para sentir o power mesmo todo. Olha, vamos ficar então com o vídeo dos Useless Drugs. Não se esqueçam, Belém Art Fest está a acontecer este sábado. Bolhetinhos. Temos bolhetinhos para dar, claro que sim. Eu, Pedro, fui um generoso, trouxe alguns para vocês. Passem no nosso Facebook no final do programa. Vai mesmo valer a pena. Muitos parabéns, Pedro, por esta ideia. Useless, bora lá rocar então no Museu de Arte Popular. Vamos ficar então com o vídeo Drugs. Siga. 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 Siga.